Hoje vamos explorar um filme de animação que combina tecnologias, emoções e uma bela amizade. NEXT GEN! Nos leva a um futuro onde a tecnologia será profundamente enraizada na vida cotidiana, mas também nos lembra da importância das conexões humanas. Vamos mergulhar fundo nesta aventura futurística e descobrir o que torna NEXT GEN tão especial? NEXT GEN! NEXT GEN! É uma produção de animação chinesa americana que mistura elementos de ficção científica, ação e drama dirigidos por Kelvin R. Anders e Joy Kim Sander. O filme é baseado na história de quadrinhos 77 e 23 de Wang Nima. A história nos leva a um futuro não muito distante, onde robôs da gente fazem parte do dia a dia da sociedade. A trama gira em torno de Mei Su, uma jovem rebelde e solitária que tem dificuldade em se conectar com os outros, especialmente após um trauma familiar. Sua vida muda ao conhecimento 77 e 23. Um robô altamente avançado que está fugindo do controle do sistema. Só ter desembarco em uma jornada cheia de ação, autodescobertas e, claro, muito humor. Mas, seu personagem principal. Explora o desenvolvimento da personagem ao longo do filme. Desde sua raiva e isolamento até sua abertura e emocionante ao crescimento pessoal. Mei começa com uma jovem irritante. Sua amizade com 77 e 23 é o ponto de virada de sua jornada emocional. O filme aborda de forma sensitiva o luto, a socialidão e o impacto da tecnologia das reações humanas. O robô 77 e 23 é um robô com um sistema avançado, mas ele tem mais limitações cruciais. Se a memória está se esgotando, essa memória limitada cria uma questão constante, pois 77 e 23 precisa decidir quais memórias se manter. Isso levanta questões filosóficas sobre o valor das lembranças e o que nos torna verdadeiramente humanos. Relação entre humanos e tecnologia. Em Next Gen, vemos uma sociedade dependente de ser robô para praticamente tudo isso. Reflete um futuro possível. O filme deve levantar a questão, até que ponto a tecnologia pode substituir as conexões humanas. O filme nos fez pensar sobre os limites de automação e os impactos disso na humanidade. A amizade entre May e 77 e 23 é o coração da história. Inicialmente, May desconfia dos robôs, mas ela encontra em 77 e 23 alguém que realmente a compreende e aceita essa conexão. Mostra que, mesmo em um mundo repleto de tecnologias, as emoções humanas ainda são essenciais. Uma das questões mais tocantes do filme é o dilema em 77 e 23 sobre deletar suas memórias. Ele precisa escolher entre manter as habilidades de combate ou as memórias com May. Esse conflito em utilidades e emoções levanta a pergunta, o que realmente importa? O fim do dia, a capacidade de lutar ou a lembrança de quem amamos? Um dos pontos fortes de Next Gen é a sua animação. Impressionante o design dos robôs e os criativos e futuristas, mas também de um toque de humanidade. A 77 e 23, as sequências de ação são rápidas, fluídas e cheias de energias mantendo o público envolvido. A palavra das cores, vibrantes e os detalhes das construções do mundo futurista realmente se destacam. A animação é uma função prefeita entre a arte ocidental e a influência asiática cria um estilo único. Agora, algumas curiosidades sobre os filmes que talvez você não saiba. O filme é inspirado na história em quadrinhos chineses de 77 e 23, mas a equipe de produções fez algumas mudanças para tornar a história mais acessível em audiências globais. O filme foi dublado por grandes nomes como Johnny Karnischi, 77 e 23, a Charlene e May. A escolha dos elencos ajudou a trazer ainda mais emoções para os personagens. Next, próxima curiosidade. Next Gen foi inicialmente planejado como uma produção para cinemas, mas acabou sendo distribuído globalmente pela Netflix, o que aumentou sua popularidade. Next Gen é mais do que um simples filme de ação e ficção científico. Ele nos faz refletir sobre os impactos da tecnologia em nossa vida e nos lembrar do poder das conexões emocionantes. Como personagens profundos, uma história emocionante e uma animação de alto nível. É um filme que vale a pena assistir. Se você ainda não viu Next Gen, corre para assistir e prepare-se para se emocionar e refletir sobre o futuro da tecnologia das relações humanas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe nos comentários o que você achou de Next Gen e qual foi a sua cena favorita. Nós nos vemos nas próximas. Eu sou o Isaac e tchau!